Estamos no backstage da Complex B, mostrar tudo pra vocês, como é que rola o chile, backstage, passarela, tudo. Olha o meu lado, Ricardo Neves, cerca de cenógrafo. Primeira vez que trabalha com rodas. Aqui eu acho que é o que vai acontecer antes do dia. Eu fiquei no centro da Lapa, no centro do Rio, que é uma referência a uma lã do Carioca, aquela coisa da noite, né? E a Lapa, acho que é, apresenta bem isso hoje, atualmente. A ideia do trio é assim dizer, é a figura do malandro, não só antigo, como o malandro atual. Ele vai na cervejinha primeiro, do lado de fora da festa, e depois é que vai entrar na balada. Então, aqui é como se fosse uma ideia de rua, as pessoas estão aqui, tomando uma cervejinha, e depois entram pra balada, pra alguma festa lá. E é uma trava difícil, todos aqui trabalham, sempre contribuem, é uma coisa muito legal. Linta de adrenalina, mas é bacana. Bom, Ricardo Cabo de Paraquedas é uma moda, mas já deu pra ver que tá uma beleza, né? Muito bacana. Bom, o Pé Pedro virou lá, a noite, a gente tem que pegar pro Pé, ele tá subindo, pra assinar toda a vida. Pela da Mapa, uma mistura difícil. A gente espera esse liquidificador maravilhoso de cultura musicais, que virou a Lapa, graças a Deus, né? A Lapa passou muito tempo, deserta, fichinha, e agora essa nova galera invadiu a Lapa e levou toda essa informação, essa nova informação musical. Então a gente vai misturar a Marginalia com Marcelo V2, com Zezé Bort, com Madão de Satã, com tudo que a gente tem nesse caldeirão aí musical. Eu adoro, né? Que é onde eu posso botar toda essa boa informação de música pra fora, porque lá da boate não dá pra botar tanta coisa, né? A gente tá aqui com um bom desfile, bom desfile, bom desfile. Vamos lá. Obrigada. Tem que fazer esse álcool na maquiagem pra comprar? É, a gente tá falando de um especial mesmo, com os homens, com os tílios. É o mais especial, com os tílios. E... E o quanto parte de tílios vem um cantão pra falar, você consegue transformar um molho. São todos homens. Meio eu, mas também. São todos homens, brincadeira. E aí... É... Ele, em especial, é a cobra vermelha com um cílio grande e tal. Aí fica assim, nossa... Você ficou super sedutor. Você pode ficar muito. Individativo, né? O olho dele ficou. Eu falei, né? Eu tô ficando em você. Agora, dos outros, é o mesmo cílio, mas a sobra é marrom. Então, o que você tem? Aí, não fica tão... É. Mas aí, aqui, ó. Esse comecinho é traçado. É. E embaixo é sujinho. Então, o olho aumenta. Porque o cílio é muito grande, o olho cai. Então, o mais especial. Só que o mais que o cílio é a mesma coisa. Obrigada, gente. Bom cílio pra vocês. Obrigada. Boa temporada aí pela frente. Felipe Peloso de novo. Atenção aqui agora, com o complexo venta. Até o que sai. O primeiro bloco fala das pessoas. A gente fala da Lapa. Falando da Dança da Dante. E do... E do... E do... E aí, a gente dividiu. Esquirem essas tripas que vai correr lá. O primeiro bloco fala da boivinha. Do Linha da Silva. Do Samba. Do São Boi, né? Como... Mas... Não! Os modelagens são mais tezinhos. As está funcionando. O segundo bloco, é a sala de hip hop. São os onenesses. Os quadradinhos, as flutas do saboel. As modelagens do ar. Mas, pelas conexões de muita hip hop. No terceiro bloco, fala da sua... Quando a noite e cano. Da noite e março final da Lapa. Seu fruto. Eles brindos. Hoje a gente vai ver como essa... A gente vai vestir a patrícia que vai destilar. Os meninos maquiados. E essa maquiagem é a maquiagem que sumiu. Foi cruzada no filme. O grácero. O que? Porque, na verdade, é uma redução desses vários temas que percorrem esse barco e também com esse processo de referência. Bom, Beto Neves é o estilista da Complexo Inverno, que vai ter a gente pra falar um pouco desse desfile que leva lava como tema. E assim, uma lava do dia, da noite, uma lava da boemia... É, acho que é uma lava dos dias de hoje, né? É um cara que sai por cima dele, cheia por 10 reais e toma cerveja antes de apurar a balada. Até por isso teve? Sim, sim, essa foi a cena da história, né? Porque a goutinho, né? Todo mundo que vai a lava passa pelo desfile. Os maurecidos, os caras mais vivos, os mais bons, eles se juntam até a lava. Isso ocorre o desfile. Porque o desfile foi eliminado a continuidade de toda a cena que eles sempre veem o desfile. Quanto é comercial? Como é que tem? O desfile é comercial, super leve, os moletons, os mais consumidores, os mais consumidores, os mais consumidores, a gente não faz nem tudo. E uma coisa mais custa, misturando renda, misturando fãs, um pouco de pelo, um pouco mais ousado... Não, e a Complexo Inverno traz uma erupação na pastarela, né? Traz pra vestir nesse inverno, estando pra vocês, revolucionando, né? A realidade é falar de lava e não falar de cerveja, não falar de valentia, não falar de inteligência, porque é meio sem graça. E a Patrícia é linda, tem que fazer, né? E aí a gente queria um travessique e chegasse próximo, né? De modelo sem ser modelo, de mulher sem ser mulher, de mulher. Não, não, não. Não, não, não. Será que é? Será que não é? Por que não? É, eu acho que é. Olha, eu tô muito inspirada. Essa é a Patrícia, a tão esperada, Patrícia, daqui a pouco. Foi os primeiros passos da amarela? Foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Mas qual é a tua relação, famosa? Você fez esse lado antes? Olha, eu tenho um chão muito complicado pra você na escola, no bravo, na gente tem um jeito assim. Mas pra mim, queira mesmo, pra você ver em mim. Mas que bom, como é que você acha que tá o público lá fora? A gente tá te esperando por você, né? Não, nós traímos. Eu imagino que a gente tem, que a gente tem, que a gente tem. Eu comprei hoje, que a gente tem um ponteira de agonha. Que bom! Que bom! Me venham mais daqui ao Rio! São Paulo vai pra mim, que bom! as outrasailhas com parecem! Deixa, deixa, deixa eu de ter o que penso dessa vida Preciso demais de estar bar conocido Deixa, deixa, deixa eu de ter o que penso dessa vida Preciso demais de estar bar hoje Deixe, deixa, deixa... Ah, que as asas foram em mim Oh, senhora de humildade Eu fico com o arco Sem desistimento Por um sentimento Por uma paixão e por uma emoção Hoje a paz foi meu delito Mas o sonho deu ruído Hoje estou no fim, senhora de verdade Abra as asas sobre mim Hoje estou no fim, senhora de verdade Abra as asas sobre mim Abra as asas sobre mim Oh, senhora de humildade Eu fico com o arco Eu sempre passei pela moda Eu sempre passei pela moda Na primeira vez que eu venho Assim, confortável Sim, confortável para tocar Minha vestimenta Então a minha roupa de show Eu sempre tenho uma camiseta do dedo velho Um negócio mais soltinho Ah, bacana! Bem prestigiar Bem prestigiar, né? Carioca, varada... Ótimo ver mais de nada Obrigada Obrigada